Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O DJ, o DJ, o DJ. Primeira Total, bate pra mim pra esse evento deve seguir, em breve ele vai querer tomar o lugar do DJ também. É que vai cantar pra gente ali, chega junto você, vamos abrir os trabalhos com ele nesse jeito, roda de funk mais uma vez, vem me seguir, é desse jeito que eu te mando eu vou mostrar como é que é, solta o pontinho do jeito que ela quer, roda de funk, que é Patrick, como que vamos, é desse jeito, é que vem, é que vem, vai por nós, é nóis. Ela quer meu hamburguini, ela quer o meu camaro, ela só quer saber se tomar um champanhe no mais caro. Ela quer meu hamburguini, ela quer o meu camaro, ela só quer saber se tomar. Tchau! 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 O peão já é de segunda-feira Então se liga no papo Escuta por favor Música nova Mais ou menos assim O monte passou É desse jeito O monte passou As novinhas me servou É desse jeito O monte passou As novinhas me servou Olha que parte É desse jeito Quando o Patrick Tá na segunda-feira Vem Mais ou menos assim Estilo Panecat Gostar do seu Facebook Faz 20 o tempo e seguir Pra gostar do YouTube Eu tô na vida dela Ela tá na minha vida Aí que eu te pergunto Que eu te vejo essa novinha O monte passou As novinhas me servou E o MC Esse aí eu vou te ver Ela pensa que me engana De forma não tem nada Que a ostentação Não tem de ser nada Corpinho uma beleza Carinha de princesa Vale mais Essa mina é uma riqueza É a guerra na praia Cobertura pela mar Se ajoelhar no chão Porque tá sendo calçador Do jeito que toda bota Olha a cara dos meninos Não tem quem não olha Se liga no meu papo Escuta isso daqui Vitro a noite Roda de funk Junto E o Floor E o Floor E o MCG Foi bem Desse jeito Do meu Primeiro portal Bate palma aí Foi me seguir O Lê Tá chegando no punk Já tem um tempinho Já que ele tá correndo É novo Tem a consciência do punk É isso que é muito legal Tá chegando no punk